E exatamente por essas dúvidas que eu tenho que eu criei esse projeto aqui no final, que é onde eu entrevisto alguém da geração Z. Alguém que vocês não conhecem ou conhecem, mas vocês não sabem os hábitos, o dia a dia. E geralmente depois disso daqui vai para o YouTube, vai para o Instagram, e vocês já devem ter visto algum vídeo com a Bely Belinha que infelizmente chegou em vocês aí. Então eu queria chamar no palco, ele é uma personalidade do TikTok. Está bombando, eu não sei nada sobre a vida dele, e eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas antes de começar o show, que a gente vai dividir aqui as opiniões. Então recebam no palco ele, diretamente do TikTok, do Instagram e dos Rumble Nongles, sei lá, acabou de criar uma nova rede social agora. Lucas Cunha, palmas para ele, senhoras e senhores. Sensacional, já adorei que tem coque. Obrigado. Tudo bem, Lucas? Senta aqui, fica à vontade. Tudo bem, Lucas? Boa noite, tudo bom? Educado, menino educado. Legal que você está com uma... só dá para ver sua perna, porque sua roupa é a roupa do lado da poltrona. É camuflado aqui no negócio. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, adorei o show. Fui bastante ofendido, foi ótimo. Está certo, Lucas, você pode voltar para o seu lugar? Então, é... Se você se ofendeu com o show... Não, de forma nenhuma. Eu acho... Você lembra como a gente se conheceu? A gente se conheceu no Instagram. Então você nem lembra. A geração de vocês tem isso da memória. Eu vou te provar uma coisa. A gente se conheceu 10 anos atrás. Lucas, por favor. 10 anos atrás e há 14 anos e dá merda. O Cuca saiu por isso. É. Eu queria começar contando isso, porque de verdade você não lembra. E é verdade. A gente... Há 10 anos atrás, eu tinha 13, 14 anos, e eu tinha um canal no YouTube, em Joinville, Santa Catarina, que eu entrev... Peraí, 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 que agora chegou o pessoal do Passo Repassa aqui. É Joinville, oba! Rapidinho, quem é de Joinville aqui? Que falou, uh! Oba! Legal, bacana. Maravilha. Parabéns. Eu sou de Joinville, é. E você foi fazer seu stand-up lá. E eu já gostava de comédia, e eu gravei uma entrevista com você no camarim. E aí você deixou de gostar de comédia? E daí eu deixei, não. E daí, nessa entrevista, quem está vendo no YouTube, vai dar para eu pôr um insert dessa entrevista. Eu tinha 14, 15 anos, e você falou assim, ah, você me autografou um livro seu, que eu tinha comprado. Você falou assim, talvez um dia você vire o maior comediante do Brasil. Isso nunca aconteceu. Mas eu estou nesse caminho e você me inspirou muito. Então é legal estar aqui agora. Eu escrevi... Muito legal isso. Muito legal. E é muito foda que de 10 anos para cá, a gente muda muitas opiniões. É verdade. Eu estou extremamente arrependido de ter escrito isso. Eu devia ter escrito assim, seja médico. Porque a geração de vocês não tem mais médico, não tem mais administrador de empresa. Você... Tem o médico que faz a dancinha, né? Sim. Hemorroida? Não sei o quê. Vai aparecendo isso. Exatamente. É. Dicas do câncer. Melão, mamão, melancia, não. Fala caralho. O cara é médico, a primeira coisa que ele faz é, vou comprar um ring light. É isso. Tem que ter. Tem a dancinha educativa no TikTok. Não, é muito foda que os médicos de hoje estão ganhando mais dinheiro dançando do que operando. E aí vai ser uma geração... No futuro, você vai estar com um infarto. Você vai no doutor, ele vai estar lá. Expectativa, realidade. Vai ser isso. Como é que você vai ser atendido? Mas você... Preciso falar um negócio. O trabalho desse menino é excepcional. Ele é muito bom, de verdade mesmo. Sigam ele nas redes sociais. Explica o que você faz, que eu não consigo explicar, porque é difícil. Hoje em dia eu faço o... Hoje eu fui em algum lugar. Eu faço vídeos indo em algum lugar e fazendo fotos parado, olhando coisas. E é uma sequência de 60 fotos para um vídeo de um minuto que a pessoa assiste e não consegue sair. É meio que... Eu achei um formato para prender a atenção das pessoas durante um minuto. Você achou um formato para você não trabalhar na vida, né? É isso que você... Exatamente. Daí dá a visualização e é assim que eu... Quem conhece o Lucas, aplaude. Quem odeia o Lucas e quer bater nele, aplaude. Tem umas três pessoas que querem bater. Mas a maioria vai te defender. E quem quer bater em você é o Léo, que tem 13 anos. Mas está tudo bem. Mas é, tem muita criança que me segue mesmo. A galera... Tem um público infantil. Cuidado com o que você vai falar. Mas... Eu adoro as crianças. Cuidado com o que você vai falar, Lucas Neto. Agora tem um negócio que é o seguinte. Você, você, então, ganha dinheiro parado. Fazendo vídeos parados. Tá. É, eu sempre uso, quase sempre uso uma roupa colorida parada em lugares e as pessoas me reconhecem na rua dessa forma. Se eu estou andando, ninguém me reconhece. Se eu paro assim e olho... Ah, adoro o seu trabalho. Meu trabalho é... Se eu trabalho é ficar em coma. É. Entendi. É isso. A nossa produção tem um presente para você parar de trabalhar, que é a sua aposentadoria. Traz aqui, por favor. Palmas aqui à aposentadoria do Lucas a partir de agora. Está aqui. Olha, ótimo. Sua aposentadoria. Está aí? A partir de então? Ó, dá pra... Perfeito, ó. Não preciso nem... Eu posso dublar ele, ó. Pronto. Você pode ficar aí. Obrigado, Lucas. Sensacional. Esse é o trabalho do Lucas. É isso que ele faz. Você já pode trabalhar no trânsito? Mas, olha, tem até o coque, ó. Vocês mandaram bem pra caraca. Sim, sim. Você pode trabalhar no trânsito como aquele cara fica com aquela bandeirinha de papelão? Sim. Aí, tá aí. Sensacional. Perfeito. Agora, onde é que eu enfio isso aqui? Ah, a resposta é óbvia, meu querido. Você enfia no cu, né, gente? É sempre lá. Lucas, fazer uma pergunta pra você rápida, assim, pra entender como é que é... É capaz dele falar mais... Não. Pra entender melhor você, você tem quantos anos? 24. 24. Você se formou em alguma coisa? Não. Não. Eu fiz muito teatro. Essa é a minha formação. Teatro. Tá. Maconha? Tá certo, né, Lucão? Vambora, né? Meu público não pode ouvir isso, às vezes. Tá. Então, quer dizer que sim. Bom, é... Me explica do coque. Porque todo mundo fala do coque. Todo mundo sacaneia o coque. O que é um coque? Esse penteado que vocês, dessa geração, utilizam pra pegar a gente e... Cara, no meu caso, eu tenho preguiça de arrumar o cabelo. Essa é a verdade. E daí eu achei um jeito de... Eu prendo ele, ele já fica arrumado. E é marcante. A pessoa olha e fala... Ah, é um coque. Quer dizer, a mulher que gosta do cara do coque, ela gosta de um vagabundo. É isso. Vou deixar ele pensado, que tá me incomodando pra caralho. Vão embora. É mais fácil. Ah! Entendi o coque. Agora sim. Entendi. Por isso que essa geração... Entendi. Quem coloca no vídeo do YouTube nessa parte, começa assim o vídeo. Opa, tudo bom? Olá, galera, tudo bem? Beleza. Arrasta. Bom, vamos lá. Você namora... Eu namoro. Quanto tempo? Seis anos. Ah, seis anos. Então você é tradicional. É, sou... Namoro. Eu não sou de sair muito em festa, de fazer muito essas coisas de jovem, que jovem faz. Eu tenho um espírito meio mais... Mais velho. Mais velho. O que é o espírito mais velho, na sua opinião? Que tem dor nas costas, que é sedentário pra caralho. Ah, que bacana. Você tá falando que a gente é uns caras que ficam com costas... Tá, mas você tem dor mesmo? Você tem coisa de velho, assim, de... Mas eu comprei uma cadeira... Aquelas... Ergométrica, porque eu tava com dor na lombarde. 24 anos, meu amor. Com 24. Jura pro Deus? Você com 40 é um puff. É. 40 eu sou esse aqui, vão estar sentando... Mas você faz exercício? Tô fazendo agora. Tô fazendo. Que é nos vídeos. Mas eu comecei a fazer por me sentir... Caraca, subi uma escada e já tá... Sempre fui meio gordinho, meio sempre... E sempre me acomodei nesse lugar, assim, né? Aham. Então eu preciso... Pra não chegar na sua idade e... Opa! Opa! Nem sempre os exemplos que a gente vê são bons exemplos. Tem que ver onde você não quer chegar. Ah, gordo, filha da puta. Você fica... Você me respeita. Eu vi você de lado aqui, você tem... Eu tava falando, você tem uma postura de corcunda de stand-up. Ah, que bacana, né? Que é isso aqui, assim, ó. Eu vi você de lado aqui, parece essa postura. Ah! Mas é verdade. Ele fala aqui, assim, ó. E fica tudo. Eu sou um idoso, né? Eu sou um... Porra! Olga! Pega o desodorante! Eu sou esses velhos, né? É isso. Eu sou, mas eu sou muito esses velhos. Eu sou muito velho. Cara, tem uma... Antigamente, quando tinha carnaval na rua, eu ficava... Agora eu fico na janela... Arruaceiros! Eu sou esses velhos. Não o bija no Opala! Sabe, esses velhos... Eu sou esses caras, né? Eu gosto, eu gosto. Eu tô com esse velho. Eu gosto desse velho. Eu adoro esse velho. Velho irritado. Eu adoro ser velho, assim. Mas você acha que você tem uma... Porque as pessoas falam Ai, meu, eu tenho uma mentalidade velha. Por quê? Ai, porque eu vejo TV. A galera acha que ver TV é ser velho. O que mais de coisa de velho você acha que você tem, assim? De sair? Se é aquele cara que bebe corote, fica muito louco, bate em idoso. O que você faz? Coisa de velho... É... Eu não gosto muito... É louco, né? Que eu faço TikTok, mas eu não gosto de assistir TikTok. Ah, isso é muito bom. Eu gosto de ver... Então, eu curto filme, né? Ver um filme legal do que ficar... Mas você vê o filme na velocidade 1 ou você já tá no nível mongo, que a galera põe na velocidade 2? Não, a velocidade... A galera tá vendo o filme na velocidade 2 e tão perdendo a principal coisa do filme, que é a voz do Morgan Freeman. Pros jovens, o Morgan Freeman fala assim, Oi, tudo bem? Os caras acham que o Morgan Freeman fala com... Vai de esquilo. Você vê na velocidade 2 ou na velocidade 1? Na velocidade 1 mesmo, é. Todos os filmes. Você consegue aguentar um filme inteiro sem pegar no celular? Mais ou menos. Não. Eu pego o celular, mas eu tenho que me policiar pra não pegar o celular. Porque eu vejo que... Isso, na verdade, pra geração nova, pras crianças, é um vício mesmo. Você fica viciado em pegar o celular. Sim. E daí, tipo assim, antes era o cigarro, era a parada, agora é o celular. É, as crianças antigamente fumavam mais. As crianças fumavam o cigarro. E agora as crianças estão fumando o digital. Essa campanha do iPhone pra parar de fumar foi muito boa, inclusive. É verdade. Bom, vamos responder as perguntas aqui. Cara, maravilhosas perguntas da minha geração pra você. Por que eu faço essas perguntas? Porque eu tenho uma raiva dessa geração que eles nasceram e acham que é a partir daquele momento que o mundo começa. Eles esquecem que teve o mundo anterior. Então, tudo anterior a eles é não me interesso. O que que acontecia em Tandamangápio? Em quê? Ah, não, para. Isso é do humor, irmãos. Tandamangápio. Tandamangápio? É. O que que você acha que é Tandamangápio? Tandamangápio. É uma cidade. Sim. O que que acontecia em Tandamangápio não é um suco. Que eu nunca ouvi falar dessa cidade, realmente. Você nunca ouviu falar em Tandamangápio? Nunca ouviu falar. Não, peraí, 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 peraí. Agora, Maria Eduarda, você quer bater nele? Tandamangápio. Você acha que é o quê? Tandamangápio. Cidade da onde? Cidade de... É... Da Bahia. Cara, um baiano não teria saco de falar Tandamangápio. É muito longo. Viver em uma cidade que... Uma cidade que tem... Se fosse na Bahia, ia ser Tanda. Mora em Tanda. Mora em Tanda. Mora em Tanda. Oxe, mora em Tanda. Tandamangápio, o cara não ia ter. Tandamangápio. É uma cidade que tem muito pé de manga. Lá tem Tandamangápio. Puta que me pariu. Acertou. Mentira. Acertando? Não. Tandamangápio é do Jaiminho. Cidade que o Jaiminho... Sabe quem é o Jaiminho? Não, vai, Fidô. Carteiro Jaiminho. Ah, Carteiro Jaiminho do... Chapolin? Do Chaves Chapolin. Chaves. Do Chaves, que é o mesmo ator que se eu sei que é o mesmo ator. Por isso que eu me confundi aqui. Você não conhece Chaves? Eu vi muito pouco Chaves. Não, peraí, peraí. Muito pouco mesmo. Peraí, peraí. O cara trabalha com humor. É, eu vi o que me mostraram pra eu saber o que é Chaves, mas eu não assisti. O que é Chaves pra você, então? É o carinha lá. Entendi, o morador de rua que você conhece é aquele que come as minas em Brasília. Esse é o morador de rua que você conhece? É isso. Eu vi muito pouco mesmo, muito pouco. E eu moro, eu divido apartamento... Me fala os personagens do Chaves. O Chaves, o Kiko, a Dona Florinda, o Seu Madruga... Ok. Tô indo bem. O Seu Barriga... Ah. O Seu... Crei-son. 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 Não tem o Seu Crei-son. Não tem o Seu Crei-son. Não tem o Seu Crei-son. Seu Crei-son. Você sabe quem é o Seu Crei-son? Claro que sim. Quem é o Seu Crei-son? É o personagem do Chaves. Mas é óbvio. Ah, que é do caralho isso daqui. Que é do caralho isso daqui. Puta que... A gente faz isso porque vocês ficam cancelando a gente na internet. É hora de revidar. Tá todo mundo rindo. Obrigado, Maurício. Que presente, Maurício. Vamos lá. Vamos pra próxima. Você falou que você morava com o Chaves. Eu não tava entendendo o que você tava falando. Não, eu divido apartamento com um cara que tem 30 e poucos anos, que é ator também. Isso é vida de mudar pra São Paulo e ter que dividir apartamento pra pagar o apartamento. Tá, mas rola a cu ou é uma coisa meio de... Não, tá. Cada um tem a sua namorada, né? Entendi. Só que ele sabe tudo de Chaves. Ele sabe tudo de Chaves e eu não sei nada. E daí quando tem uma referência, eu acho que ele tá falando sério. O que você falou isso? Ah, é uma frase de Chaves. Mas o que você sabe que esse cara não sabe e que a gente aqui também não vai saber? Me dá uma coisa da sua geração. Que eu não vou saber nem a pau. Caraca. Qual que é a última musiquinha da trend do TikTok? Eu nem sabia que tinha uma trend de música. O que que é? Tipo assim, tem uma música... Eu não sei exatamente a última musiquinha da trend. Mas tem isso que é a música que viral do momento que todo mundo faz a dancinha. Vai se tratar, garota. Pega na minha perna. Pro tempo de internet, essa já é velha. Já tem três meses, já. Já é antigo. Qual que é a música que tá bombando hoje? Eu também não sei. Ah, obrigado. Muito obrigado. Sensacional. Se você... É o quê? É o rap do Zé Felipe. É o rap do Zé Felipe. É o rap do Zé Felipe. Rap do Zé Felipe. Que é o cara... Isso eu sei. Quem que é o Zé Felipe? Você sabe quem é o Zé Felipe? Zé Felipe... Ah, acho que eu sei. Zé Felipe é o... É o... Marido da Virgínia. Marido da Virgínia. É isso? É. Então, é isso, né? Elas são o meu ponto aqui. É, é isso mesmo. Elas são... E quem é a Virgínia? É a Virgínia que fez a base da Virgínia. Sim. Que é maravilhosa. Qual que é a história da base da Virgínia? Porque é uma base de maquiagem que ficou uma merda na cara das pessoas, né? É isso, né? É isso? É isso. E é caro. É cara. É assunto feminino isso daqui. É. As mulheres compraram a base da Virgínia... É, eu vi o vídeo. Botaram na cara e pareceram com o Zé Felipe. Foi isso que aconteceu. Entendi. É isso? E daí ele fez uma... O Evaristo Costa... Não é... Olha, eu tô informado. O Evaristo Costa, que é o ex-reporter do jornal Hoje, fez uma crítica a ela por alguma coisa, como mãe. E daí o Zé Felipe fez uma música pro Evaristo Costa, xingando... Posso falar um negócio? Vamos parar isso. Cadê a câmera? É... Haddad, cria empregos. Obrigado. Sério, a gente não pode virar assunto. Vocês viram que o Evaristo Costa falou do Zé Felipe na base da Virgínia? Estou outstanding. Essa pergunta é boa. O que que é um cuco? A cuco você sabe. Um relógio cuco. Pronto. Sensacional. Por um segundo, foi... Caraca, o que tava... Não, é o Francisco Cuoco. Cuoco, é. É... Ah, essa você não vai saber nem fodendo. Essa eu aposto minha rola, que você não sabe. O que você faria se o caminhão da colina chegasse na sua casa? Essa é de gênio quem escreveu. Quem escreveu tá aqui? Alguém que é... Tá por aí. Genial quem escreveu essa. O que você faria se o caminhão da colino chegasse na sua casa? Eu ia falar... Oi, caminhão da colino. Da quê? Colino. 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 Tá, colino. O que que é colino? É o... É... Tem os... Os morros. E tem os colinos. Os colinos. Tem as colinas, que tem nada a ver. As colinas. Entendi. É que é um outro tipo de... É uma colina trans. Ela mudou, agora é colinos. É, e tem as colinics também. Entendi. Entendi. Colinas mudou. As colinas. Agora é colinos. É isso, é isso. Ela fez a transição. É um tipo de relevo geográfico. O caminhão do colinics, ele tem uma marcha... Colinics! Pra subir... Pra subir a colinics. Entendi. É um caminhão que sobe colinas. Que sobe colinas. Entendi. Não precisa ter a marcha pra subir na colina. Entendi. Então você ficaria assustado, porque é um caminhão pesado, né? Caraca, eu moro no lugar alto. Você não sabe mesmo o que é colinos? Não sei. Colinos é uma pasta de dente. Tá certo, vamos lá. Era um caminhão de prêmios. Ah, tá, tipo do Faustão. Isso. Sabe o que é Faustão? Faustão é certo, claro. Você conhece, trabalha na Band. É, tá na Band agora, claro. Mas você conheceu ele na Globo. Conheci. Ufa, tá bom, beleza. Faz pouco tempo isso. Não, porque na Band, na verdade, faz mais tempo, porque ele começou na Band. É mesmo? É verdade. Perdidos na Noite, você conhece? Eu ouvi falar, mas não vi. Ouvi falar? Eu nunca vi. É, você comentou do programa do Gugu, eu nunca vi o programa do Gugu também. Sério? Mas como é que foi sua infância sofrida sem TV? Me conta um pouquinho, assim. Seus pais vêm... Eu assistia Barney. Que Barney? O Barney, o dinossauro? Barney, o dinossauro, é. O dinossauro roxo? O dinossauro roxo. Em homenagem a ele, eu uso essa bermudinha hoje. Mas, peraí, o Barney era pra pessoas de dois anos com deficiência mental. Que era eu na época, exatamente. Tá bom, vamos lá. Quem fez... Puta, essa é maravil... Se você souber essa, cara, eu juro que você vai ganhar um prêmio. Vamos lá. Quem fez par com a Xuxa no filme Lua de Cristal? Essa é maravilhosa. Isso daqui é cultura, velho. A Eliana. Não? Cara, ia ser muito ousado pra época. A Eliana chegando num cavalo, beija a Xuxa. A Eliana fala, jogo dos dedinhos. É um pai romântico, então. Pai romântico. Pai romântico da Xuxa. O que é o pai romântico da Xuxa? O... O Reinaldo Janekini. Não. 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 A Xuxa é antes. É antes. É. O Faustão. Podia ser. Foi um bom Xuxa. Ele ficou com a Xuxa, não ficou? Não. Isso daí você já tá inventando um universo paralelo da sua cabeça. Não, o... Ah, eu misturei. Foi a Cláudia Arraia que ficou com o Jô. Não teve isso. Caralho, agora é uma informação que a gente não sabia. Que não tem nada a ver? Tem isso? O Choquei tá foda aqui. O Choquei tá dando umas informações de última mão. Que... Às vezes era um segredo que você tá contando aí. É... Que ficou com a... Pai romântico com a Xuxa. Xuxa. Homem. É... Um galã. Sim. Galã. Como não? Galã. Galã pra caralho. Muito galã. É... O Tony Ramos. Caralho, Tony Ramos é pai da Xuxa, se bobear. Ah, é? Ia ser meio errado. Pensa assim, quem era apresentador de TV na época da Xuxa? Ah, você não vai saber. Apresentador de TV? É... Como é que eu posso falar? Ie, ié. Ie, ié. Ele vai falar, restart. É foda. Quando a gente falar, iê, ié. O que que vem na sua cabeça? Uh, caraca. Que tem um chapéuzinho que gira. Que é... O Sérgio Malandro. Aê! O Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro comeu a Xuxa, irmão. Só ficcionalmente. Talvez. Escrevam nos comentários. Entendi. Ela fez filme com o Didi também, né? Meu próximo Xuxa era o Didi. É, Didi. Certo? Fez, fez, fez. Tá dentro. E com Pelé, mas... Pelé, ela fez outra coisa. Essa é boa, hein? Quem é a Andréa Sorvetão? Uma vendedora de sorvete. Caralho, como você é criativa. É? Não sei. Mas não é qualquer sorvete. É um sorvetão. Ela vende em tu. Não, brincadeira. Deve ser uma atriz pornô. Andréa Sorvetão. Cara, é maravilhoso. Que hoje em dia seria, né? MC Pipoquinha. Andréa Sorvetão. Faz sentido? Me chupa, chupa. É foda. É verdade, Andréa. Andréa Sorvetão era Paquita. Andréa. Aham. Eu quase acertei. Nossa. Não tem essa... Ok. É... Vamos lá. Se eu não souber essa, acabou. Quem foi o cantor de um grande sucesso chamado Meu Pintinho Amarelinho? Não, peraí. O cantor? É. Quem cantou Meu Pintinho Amarelinho? A... O... A... Eliana. Não é que fazia a música dos dedinhos. Você tem outra resposta sem ser Eliana? É que o... Tá. O cantor. Então é um homem. Sim. O Pintinho Amarelinho. Sim. Você conhece a música Meu Pintinho Amarelinho? Eu conheço. Então canta pra gente. É que pra mim é conhecimento popular. É uma música popular. Como canta ela pra gente? Não é que nem a Tirei o Pó no Gato? Como é que ela é? Meu Pintinho Amarelinho. Amarelo amarelou. 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 O Pintinho amarelou. Ele ia voar. Não voou. Não vou voar. Vou amarelar. Amarelinho amarelou. E foi buscar o... Um... Ela disse... Piu, piu. E voltaram de lá. E por aí vai. Senhoras e senhores, essa é a geração que vai mudar o mundo. Palmas pra ele, Lucas! Muito obrigado. Que demais, velho. Você foi bem, foi bem. Pintinho Amarelinho, cara. Quem canta é o Gugu. O Gugu. Legal pra caraca. Gugu. Sabe o que é o Gugu? Sabia. É, ele faleceu. Qual o nome do Gugu? Gugu. Tá certo, é o nome dele.